Paulo, tu infartou três vezes, né Paulo? Foi só duas, tu aqui é me matar, pô. Foi só duas. Foram duas ou três? Foi duas, foi duas. Duas vezes. Uma delas o senhor estava mesmo realmente com uma garota de programa, Paulo? Tinha tomado o remédio? Não, 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 não. Eu infartei. Você pediu três vezes mesmo. Eu infartei numa mesa de comida. Você sabe quem era que estava lá no dia? Não. Aquele cretinho que é nosso amigo lá da ração. Ah, o Renézinho? Estava lá. Meu irmão. Aí eu digo, rapaz, eu estou com a dor no peito aqui. Isso foi que houve. Rapaz, a dor no peito aqui, grande, está crescendo. E ele disse, rapaz, tem que ir para o hospital. Ele disse, o que você quer? Quer ajuda aí? Eu digo, não, eu vou só. Aí peguei a caminhonete, ainda cheguei em casa. Aí a dor aumentou, aí eu retornei. Vim direto para o Zé Sequeira. Ele chega lá, me internei. Quem me atendeu foi um primo do Ciro Nogueira. Ele é médico. Ele chegou e disse, Paulo Brito, rapaz, tudo bom? Eu digo, tudo ruim, doutor. E ele disse, não, vamos estabilizar ele. Eu ia morrendo porque o João Márcio entrou no meio. E você está doendo de infarto. E mandar o João Márcio entrar no meio, você está correndo risco de vida. Chegou muitos amigos, pessoas que me conheciam, foram lá dizer como é que está, ou como é que ele está. O pessoal do Damásio fica ali pertinho. O Damásio não deram um tostão, não faltava o Damásio. Toda hora tinha um. O Zé Sequeira disse, rapaz, se dá barco de vaca. O Damásio é um de vaca. Aí, o Zé Sequeira disse, mas rapaz, ajuda aí. Não, eu estou dando presença aqui e tal. Mas só foi isso. Mas o João Márcio chegou e disse, não, não opera aí não. Porque aí é caro. Eu vou te levar lá para aquele rapaz que hoje é diretor do hospital, da faculdade, da universidade. Paulo Márcio. Paulo Márcio. É um gigante. Eu vou te levar para o Paulo Márcio, pelo menos sai de graça. Isso era três horas da tarde, eu já estava estabilizado. Estava morrendo, pô. Aí, mas o cara estabilizou, doutor Aluísio, aquele santo homem. Aluísio, não, nós vamos estabilizar ele e vamos esperar a providência que o João Márcio vai fazer. Quando foi cinco horas da manhã, do outro dia o João, essa rapaz não dá certo não. Dá certo não, porque nós íamos te operar debaixo de um pé de piqui lá da Nazária. Mas não deu certo que o pé de piqui fica caindo. Mas rapaz, tão desgraçado. Nessa hora o Danilo da Márcio chegou, era cinco e meia da manhã. Aí o Danilo disse assim, doutor Aluísio, opera esse velho. Porque, olha, eu não estou com medo dele morrer, porque eu estou com medo porque o João Márcio entrou no meio dessa história. E o sujeito está doendo do coração. E se entender que o João Márcio não vai morrer. Operou, operou. O problema foi para pagar a conta. Quanto? É porque, rapaz, eu vi essa conversa que disse que o PG ligou para lá e disse, rapaz, cuide bem do velho, papapá. E pensaram que o PG ia pagar. Na hora o PG disse, não, eu não mandei operar, eu só mandei cuidar bem do homem. E aí, o Zé Sequeira disse, mas rapaz, como é que pode? Aí um dia eu falei para o PG, o PG disse, não, não tem problema não. Que um tempo eu vim de um hospital para ele, ele bebeu 14 garrafas de vinho, e não pagou nem o Tostão. De boa, ele desmanchou o negócio. Tá, Paco, pronto. Então tá resolvido. Tá resolvido. É uma coisa pela volta. Tá resolvido. É.